E para apresentar os novos modelos da linha Pepper e mostrar os detalhes da linha TSI, a Volkswagen levou o cliente para uma bela experiência e o Baia Motor estava lá, lógico, olha só. Olha, já foram 25 eventos, mais de 25 mil pessoas e a ideia é trazer o cliente para até fidelizar a marca, mas para conhecer em detalhes o que é que essa marca é capaz de fazer. Eu estou ao lado de Luiz Buoz, ele é gerente de brand do Volkswagen Experience. Que evento gostoso de se ver e tão real. Então, é isso que a gente, você falou a palavra que a gente quer ouvir, gostoso. Nós queremos que as pessoas estejam aqui para vivenciar as coisas que a Volkswagen tem, os produtos que a Volkswagen tem, mas de uma maneira tranquila, gostosa. Aqui eles chegam, são recebidos, respeito desde quando chegam, passam por um briefing para saber o que tem aqui. Porque eles não querem que ninguém esteja perdido aqui, eu quero que eles saibam o que tem e como participar. Desde as brincadeiras, as partes lúdicas, até da experimentação do veículo. Por quê? É algo experimental, é experiência. Eles vão andar no veículo, tanto com o técnico, que vai explicar para eles o que o carro tem, que ele nunca imaginava, às vezes, até uma pessoa fala, eu tenho um golfe, eu não sabia que fazia isso. Como também, ele andar ao lado do técnico para aprender e dirigir, sentir. Como agora, eu encontrei um jornalista amigo, então, ele fala assim, meu Deus, aquele carro era 1.0, o Golf? Ele falou, que bacana, porque ele nunca se imagina com um Golf, com um motor 1.0, ter o desempenho que um carro tem. O que a gente explora muito é isso. As pessoas conhecem aqui, o motor 1.0, que todo mundo fala, é 1.0, mas o torque desse carro é o diferencial, a economia é o diferencial, é isso que a gente quer mostrar. Mas, Luiz, o que a gente bem viu aqui no Drive Experience, são famílias. Então, eu achei extremamente interessante, porque você tem várias ilhas de apresentações, tão reais em determinados momentos, que até eu me passei um ali e fiquei com muito medo do Grand Canyon. Como é que vocês pensaram tudo isso? É, desde o Salão do Automóvel, a Volkswagen mudou a filosofia da marca. É uma marca que quer estar mais junto ao consumidor. Ela hoje é uma marca que ela quer aprender com o consumidor, inspirada na vida das pessoas. Então, como que a gente consegue fazer as pessoas se aproximarem? É a família. A família, quando ela chega aqui, desde a criança, tem o Espaço Kids, como as pessoas que a mulher, às vezes, não quer vir ver o carro, às vezes, o marido não quer vir ver, mas quando chega aqui, tem coisa para todo mundo fazer. Ela quer conhecer o carro, não fisicamente, ela vai pôr um óculos de realidade virtual, ela vai entrar dentro do motor. Ela vai conhecer o motor de uma maneira lúdica, ela vai entender coisas na construção de um carro de uma maneira lúdica. Ou vai ter que ser a experiência que você teve, de andar num Grand Canyon. Assustador, mas o que acontece? É legal, a gente não está forçando você. Você falou, não quero ir, eu não vou. E é isso que a gente quer, que você esteja aqui durante duas, três, quatro horas e saia feliz. As pessoas têm horário para chegar, porque, por respeito, a gente quer que ele não fique esperando, mas não tem horário para sair. Então, esse envolvimento da pipoca, da cachorro quente, dá um suco, é isso que a gente quer, um passeio, de fato. Mas nessa brincadeira, vocês, em realidade, estão mostrando o motor TSI, o funcionamento dele. Isso é bem interessante para que o consumidor conheça esse motor. É, quando ele vira uma partícula, agora você vai, brincadeira, ele vai ser minutarizado. Ele virou uma miniatura, ou seja, ele ficou pequenininho do tamanho de uma partícula de combustível. A partir desse momento, ele está entrando dentro do motor. Ele vai fazer o caminho que o combustível fazia. Então, isso, a gente vai contando para ele, olha, agora vai ter a combustão, agora vai ter a explosão, agora você vai ver a compressão. Olha, você vai passar pelo intercooler, que faz o resfriamento. E ele está tendo uma experiência bacana, ele está dentro do motor. Qual a melhor maneira de aprender, vivenciando? É isso que a gente fala, por isso que a gente chama Volkswagen Experience. São experiências que ele passa. Para a gente encerrar, quando o Volkswagen Driver Experience vai para a Bahia? Então, a gente teve o ano passado. Esse ano não vamos, mas a gente teve em Salvador, sim. E o ano que vem, quem sabe, nós estamos voltando para Salvador, porque é um povo bacana e foi muito legal. Sabe, isso que é legal. O povo, a gente está no meio das pessoas e receber esse feedback das pessoas, esse retorno das pessoas felizes. Porque não é uma venda, ah, não estamos aqui para vender. Lógico, não vamos vender, precisamos, as pessoas estão comprando a Volkswagen. Mas não é o objetivo principal. O objetivo principal é mostrar o que a Volkswagen tem hoje de produto para oferecer para as pessoas em tecnologia, em segurança, em praticidade e economia. E só experimentando que a gente consegue fazer isso. Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.